Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, nome artístico de Clara Nunes. Ela nasceu em 12 de agosto de 1942 em Paraupeba, Minas Gerais. Foi uma cantora e compositora brasileira, considerada uma das maiores e melhores intérpretes do país. Pesquisadora da música popular brasileira, de seus ritmos e de seu folclore, também viajou para muitos países representando a cultura brasileira. Foi considerada pela revista Rolling Stone como a nona maior voz brasileira e pela mesma revista a 51ª maior artista brasileira de todos os tempos. Faleceu aos 40 anos em 2 de abril de 1983 em consequência de um choque anafilático.